Sejam bem-vindos a mais um vídeo de batalhas, 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 batalhas. Tô no Keydrop, na página de batalhas aqui já. E mano, na moral, tô me divertindo demais com essas batalhas que você abre uma caixa e batalha contra outra pessoa que tá abrindo uma caixa. Então, sem mais enrolação, eu vou criar a minha primeira batalha. Eu vou adicionar aqui as caixas. Se você quiser fazer batalhas, você tem o link pra colar no Keydrop, tá na descrição. E olha, eu vou tentar manter aqui, mais ou menos, no valor de 500 dólares, essa primeira batalha. E aí, pronto. Ó, eu vou jogar uma batalha 1x1, são quatro caixas. Se eu pegar o maior valor nessas quatro caixas, eu ganho todas as oito skins, mano. Tá lá a primeira, M4 Mars Hyper Beast, 21 dólares. Tamo com uma vantagem boa. Mas a última caixa é a mais cara, ela que determina tudo. A Cannon Rider, de 53 dólares. Não, 31 dólares, é verdade, só. Battles Card? Nossa, velho. Duas na Vádia. É, beleza, beleza, beleza. Então, atrás, fomos passados. Caixa Vice. E, luvas iguais. Sério? Perdi? Nossa. Comecei com um prejuízo, mas agora é hora de aumentar um pouco. Vou fazer uma batalha de 1.000 dólares. Cara, essa caixa de facas é difícil de cair uma faca boa. Mas, ó, as duas caixas mais caras. Contra dois bots. Vamos lá, velho, vamos lá. 33% de chance de eu vencer isso daqui e levar tudo e apelar todo mundo. Simbora, gastei 1.000 dólares pra abrir. Vamos ver. Vixe, Shadow Duggers, mano. Essa caixa de facas trollou geral, velho. Segunda caixa de facas, Shadow Duggers. É isso, mano. É difícil. Tá. Caixa Raul. Agora pode vir coisa muito boa. Ah, luva. Mano, não. Não, mano. Não, velho. Tô na frente por muito pouco. Lore. Se dropar skins iguais pra todo mundo, eu ganho. Caramba, que coisa é, velho. Porra, 2.000 dólares. Caraca, meu irmão, aqui eu destruí, cara. Batalha custou 1.000, saiu com 3.800 dólares. Cara, 2.800 dólares de lucro. 14.000 reais de lucro essa batalha. Tá vendida as skins, mano. Bom, agora eu não quero perder dinheiro. Eu vou entrar numa batalha grátis aqui. Não, tô zoando. Mas dá pra você fazer batalha grátis no Keydrop, cara. Isso aqui eu achei irado no site, mano. É só você guardar esses bilhetes de batalha. Mano, vamos fazer uma batalha, tipo, bem rápida. Uma caixa lore contra um bot. Quem dropar a melhor skin leva tudo, mano. Bora. 3, 2, 1. Tá na tela. Faca boa. E eu levo a faca que ele pegar. Ah, duas luvas, cara. Duas luvas iguais. Vai tirar na moeda quem ganha. E? Perdi minha luva. Vou fazer uma batalha igual. Uma caixa lore e um bot. Mas agora eu quero drop bom dos dois lados e o meu Maior. Tá lá na tela. Flipzinha ganha da luva. Beleza, beleza. Na verdade, não foi tão bom assim, tá ligado? Então eu vou colocar umas caixas mais baratinhas aqui no começo e fazer mais uma batalha de 500 dólares. Mas vou colocar dois botes contra mim. E torcer pra que caia a faca nas caixas baratas. Joga logo de cara. Joga aí uma faca na minha tela. Pau. Não foi. Tá bom, velho. Tá bom. Foi a pior skin, na verdade. Segunda caixa cobra. Faca. Não caiu faca, velho. Na verdade, eu estou perdendo. Estou em último lugar. Mano do céu. Agora é um abraço. O cara pegou uma navádia. O cara pegou uma navádia nessa caixa. Nossa, velho. Tô puto. Ah não, velho. Perdi. Um abraço. Galera, a diversão não pode parar. Então eu vou fazer uma batalha contra três bots. Na moral, eu vou fazer essa batalha até eu vencer uma vez, cara. Essa batalha aqui é boa. Duas caixinhas arrow. Essa pode vir faca, meu amigo. Quero dropar uma faca agora e na vice também. Ou uma luva. Faca. Putz, putz. Achei que essa gut ia vir pra mim, cara. Tá de sacanagem, mano. Caixa da vice. E... Vem uma luva de bosta. Mas, mano, na moral, eu confio nessa batalha. Eu vou fazer ela de novo. Caixa de sendol. Boa veio a gut pra mim agora. Era ela que eu queria. Mano, se ninguém pegar nada bom agora, eu tenho chances muito boas de vencer. O cara pegou uma luva e eu também. Meu Deus. Tá vindo muito bom, velho. E agora a caixa vai-se. E... Luvinha. Luvinha igual a todo mundo. Rapelei geral. É isso, mano. Cara, eu fiquei com um negócio na cabeça que eu queria ganhar uma batalha que é só uma caixa. Tá ligado? Uma caixa, dois bots. Eu. E o melhor drop vai ser o meu. Três, dois, um. Faca boa. Peguei uma luva bosta, velho. Uma luva bosta. Eu acho que é melhor fazer com a caixa lori. Quatro caixas. Eu vou dropar a menor skin e vou pegar as quatro. Três, dois, um. Pá. Luva, velho. Luva, mano. Luva não, velho. Tá na moeda. Tá na moeda. Ganhei. Ganhei de todo mundo, velho. Beleza. Na moeda. Será que eu consigo vencer? Batalha de duas caixas contra o bot. Um x1. Duas caixas lori. Pá. A melhor caixa do que drop. Começa com duas navadja. Não pode ser, cara. Não pode ser. Vai, me dá uma carambite. Carambite. Ah, não, velho. Ah, não. A gente conseguiu dropar skins iguais. E eu ganhei do bot. Mesma batalha novamente. Mas tem que vir skins boas dos dois lados pra valer a pena. E a primeira veio uma luvinha pra mim e uma flip pra ele, cara. Agora eu tenho que pegar uma faca muito boa. Vai. Agora veio uma flip pra mim e uma luva pra ele. Mas tá de sacanagem. Perdi. Três caixas lori, então, mano. Três caixas lori. Para, rapelar e pra acabar. Vai. A primeira skin veio uma luva. Não é muito bom. Segunda skin. Uma luva. De novo, uma fire serpent. Gente, caralho, velho. Vai. 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 Eu acho que a caixa da Raul eu vou dar mais sorte. Estão quatro caixas na batalha, velho. Ah lá. Eu falei que a caixa da Raul ia dar sorte. Comecei com uma flip lori. Segundo item. Vamos ver. Luva. Essa luva aí tá vindo toda hora pra mim. Não é possível. Terceira caixa. Faca boa, mano. Boa. M9 lore. Garantida, velho. Garantida essa batalha. Pra finalizar, mais uma skin boa. Beleza, beleza, beleza. Top, velho. Top. Galera, eu tava bolando uma última batalha pra ganhar e ir embora com um lucro foda. E eu pensei em fazer cinco caixas Raul, porque a caixa da Raul tá dropando coisa melhor. Contra dois bots, velho. 33% de chance de vencer. Tá na tela. Dá pra ter um lucro enorme, mano. Primeira skin. Passou uma Dragon Lore ali. Meu Deus, passou uma Dragon Lore. PQP. Segunda. Vai. Faca boa. Beleza. Tá bom, tá bom. Ainda tô bem. Ainda tô no páreo. Terceira caixa. Agora começa os itens insanos. Não, cara. Não, não, cara. Não é item insano isso, velho. Duas últimas caixas. E? Shadow Duggers, mano. Shadow Duggers deu ruim, cara. Mas eu tô empatado na frente. Não dá pra vencer. Ih! Shadow Duggers! Venci a batalha, mano. Meu amigo. Que batalha estranha. Só caiu a mesma luva, a mesma faca. Que batalha estranha, mano. Mas... Caralho, velho. Cara, eu não acredito que eu ganhei essa batalha. 7 mil dólares de saldo. Galera, comecei. Tava com 4.750. Cara, se esse não foi o maior profit que eu fiz com batalhas, tá perto de ser um dos. Pelos meus cálculos aí, 2.200 dólares de lucro, meu irmão. 10 mil reais de lucro nas batalhas. Eu queria fazer mais batalhas, mas eu vou deixar pro próximo vídeo pra eu ficar com esse lucro safe. Não arriscar. Porque se eu perco uma vez, aí eu tento de novo, perco de novo, perco de novo. Tem que saber a hora de parar e é quando tá lucrando. E com o código login, você consegue depositar um 10% de bônus aqui no Kdrop. Que é o maior site de abertura de caixas. E também o maior site de batalha de caixas que existe no mundo, cara. Eu gosto muito das batalhas. A galera tá hypada. Dá pra ver que rola batalha todo segundo, todo instante. E se você viu até aqui que é mais um vídeo de batalhas, comenta. Batalha! Comenta assim, batalha login, batalha login, batalha login. Tamo junto, galera. No próximo vídeo eu vou voltar aqui com uma meta de lucrar pelo menos uns 15 mil reais nas batalhas, cara. Porque eu tô gostando muito. É o jogo com o maior risco, mas é o jogo mais divertido. A gente se vê nele no próximo vídeo de novo. Um abraço. Falou!